o canal ciclo do recanto é Tony olhando olhando o que mano tá ele ganhando o que é Tony o que é Tony é foda mas eu vou ganhar será? não sujeira o que é isso o que é isso o que é isso oi Betão oi Betão a gente te pé Betão oi Betão oi Betão Acaba ganhando Vai mais devagar Olha o treinque Deu bem, velho Deu ruim Errou, Betão Errou, Betão Aonde? Errou Errou O canal tudo aquilo é campeão de barra do Petrônio, Goiânia e Petrônio ao vivo Patrãozinho, capa saborzinho Bate o Petrônio Vai devagar, Goiânia, a gente não dá não, hein Bate com força E é pra sentir a dor Alô, Goiânia Tô no jogo Tô no jogo Tô ganhando o jogo O canal tudo aqui do Recanto De onde? Pra do Petrônio, pra todo o Brasil Petrônio aí? Goiânia O jogo tá assim, ó Jogo é duro Jogo é duro Olho no lanço, hein? Ô, Petrônio Assim você perde, Petrônio É o Goiânia É o Goiânia, hein? Petrônio aí, agora é uma vez do Petrônio, hein? Petrônio Tu errou, Petrônio Acabou aonde, Goiânia, hein? Vamos ver Olho no lanço Olho no lanço Cadê, Goiânia? Ainda bem, ainda bem Olha Acabou! Acabou! Acabou, de onde? Cá! Por nada, Goiânia Tu deixou pro Petrônio, Goiânia É o Petrônio Tô tomando devagar, Petrônio Petrônio é devagar, Petrônio Olha lá, mano Aonde? Tu é perdido Se bater no lado, tu é perdido É o canal Sucre do Recanto Ao vivo Ei, e agora? E agora, Petrônio? Tu der coisa e matou a bola? Será, Petrônio? Será? Ei, Goiânia Tu acredita? Ei, Goiânia Deu sorte, hein? Ele errou a bola Matou, mas não adiantou nada, né? Não, moleque Vai dentro Vai dentro É jogo difícil, hein? É jogo difícil, hein? Goiânia e Petrônio ao vivo Domingo Hoje, domingo A bola A bola A bola, moleque Esse é o Goiânia Comemora mesmo, amigo Comemora Ganhou Ganhou, comemora Tentou de falar Comemora Vai, Luiz, aguardou Não, não vou nada É jogo difícil, hein? Vamos lá Tentou de falar